Música Atenção e a smile vai fazer isso Ate ele Cris Seja impércio, Gomes, a mulherada fica doida. A mulherada está proclinada pela sua motel. Está chegando, está chegando. Tá pegando bem, eu vi sua calça ali no reparto Aquela calça ali que diz que o segredo ali, velho Se você não pegar, você não respira Então ele pega o arito E caramba, o tempo Caramba, ele me respira Epa, já morreu na memoria Já desceu por 360 Policar são 60 Policar são 60 Sim Butto, bingou Caramba, fica doida La salva de parodin dentro dos resmi Rua de sete mil segundos Olha aí E que 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 E que que E aí Mas não é o importante que eu tenho que pegar desde os seus 10 anos de idade aqui no bicicleta de Paulo. Antigamente era vencedor, era só o 82. Andei na pista do país que sobra, mas eu errei os brasileiros. É ele, ele tem o papel que eu tenho que dar a sua vida. Fiquei, Mércio Gomes. A mulherada se cataon na. e para este lado que elas provoca, vem os brasileiros americanos e brasileiros. Oi, oi, de bala, de bala, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, os brasileiros, para este país, para este país, para este país, para este país, apresentando aí, -ra, umunning, da textura. E aí A mulherada fica doida. A mulherada fica doida.